Começamos aqui com o secretário de Educação de Matão, o Alexandre Martins, para falar sobre as medidas que o município tomou, vai tomar, em relação aos ataques que ocorreram em escolas no Brasil, Blumenau, mais recentemente, depois, antes, em São Paulo, lá morreu uma professora, em Blumenau, infelizmente, morreram quatro alunos. Alexandre, um tema muito espinhoso para se tratar, mas eu queria que você, em linhas gerais, dissesse o que você, o município, e também os atores de segurança do município, traçaram para poder dar uma resposta, se é que ela existe, para pais e crianças, e também professores que se sentem acuados e até temerosos com relação às crianças das escolas de Matão. Bom, Esteves, acho que a primeira coisa que eu preciso falar é da nossa preocupação. A Secretaria de Educação, a direção das escolas, os professores, nós estamos todos muito preocupados com uma situação que nós nunca imaginávamos, porque a escola é um lugar de paz, inclusive nós já trabalhamos aqui em Matão, a cultura da paz nas escolas, já fizemos fórum, conferência pela cultura da paz nas escolas, e é uma das coisas, eu acho que essa é a primeira providência que nós estamos tomando. Semana passada, a Escola Manzini já fez uma primeira conversa com os alunos sobre esse tema, Então, eu acho que a primeira coisa é a gente retomar que o espaço, o ambiente escolar é um ambiente de paz, e que nós temos todas as condições para isso. Além disso, como você bem disse, desde a semana passada, quando nós soubemos dos atos de agressão e de morte de crianças, provocados por pessoas que vieram de fora da escola, que nem estavam dentro da escola, A gente imediatamente teve uma conversa que foi muito salutar com o capitão Lopes, da Polícia Militar aqui de Matão, que colocou todos os serviços que a Polícia Militar pode nos oferecer, E tivemos uma reunião também com todos os gestores escolares das escolas municipais, imediatamente, para que a gente adotasse medidas de segurança. Portanto, nós, nesta reunião com todos os diretores, tanto de creches, vale lembrar que nós não estamos falando só de crianças com mais de sete anos, Nós estamos falando de menores de seis anos, e, portanto, os diretores dessas escolas de educação infantil também estiveram presentes, e eles puderam também apresentar soluções para este momento que nós estamos vivendo. Dentre essas ações, a gente destaca a restrição ao acesso à escola, Nós restringimos os horários, porque a escola é uma escola, vale lembrar, A escola é democrática, a educação é democrática, é um dos princípios e valores que estão na nossa Constituição, A escola é aberta, e é aberta aos pais, a todos aqueles que a buscam, Mas, neste momento, a gente precisa restringir o acesso das pessoas a essa escola. Então, nós restringimos hoje o atendimento externo para pais que não têm os filhos na escola, Mas que desejam procurar, desejam se inscrever, isso é constante, né? Está restrito a um período das nove até as dez da manhã, E a gente gostaria muito que as pessoas respeitassem esse horário, entendessem a nossa posição. Os horários de entrada são horários para todos, e os horários de saída, nós também tínhamos horários de saída em creche, Que eram em momentos diferentes, e para isso, então, para que a gente possa manter o portão mais fechado, Mais seguro, com uma pessoa designada pela própria escola, para ficar no portão e reconhecer quem é pai, E deixar só o pai ou a mãe entrar para pegar o filho, né? Vale lembrar que nós temos os berçários nas nossas escolas, nós restringimos também a saída a partir das quatro horas até as cinco e meia. Outra medida que nós adotamos, junto à Guarda Civil Municipal, é uma ronda escolar. Então, hoje estamos contando, né? Nas escolas municipais, tanto com a ronda escolar da Polícia Militar do Estado, Assim como também duas viaturas da Guarda Civil Municipal, que estarão aí o dia todo, Não só nos horários de entrada e saída das escolas, mas o tempo todo, né? Para ver se tem sempre alguém por perto, né? Abordar, perguntar o que está fazendo, se está próximo, debaixo de uma árvore ali próxima da escola. Enfim, nós estamos nos apoiando nesse trabalho da GCM. Contamos, e a Polícia Militar também foi muito enfática nesse sentido, Contamos com a vizinhança das nossas escolas, A manutenção do perímetro de segurança dessas nossas escolas, Acho que vale lembrar que a gente tem uma lei municipal que garante um perímetro de 100 metros de segurança das nossas escolas, Então, é um bom momento para a gente buscar novamente essa legislação e a gente se apoiar nela. E contamos, principalmente, com os pais dos nossos estudantes, principalmente os estudantes maiores, Que é naquele sentido de que eles são responsáveis pelos seus filhos e que eles podem, muito bem, Isso é lembrado por vários pedagogos, não é nesse momento que a gente toca nesse assunto, Mas vale lembrar que os pais podem, muito bem, em casa, fazer uma revista na mochila, na roupa do seu filho, No celular, no celular, fazer uma busca, ver as gavetas, ver o que ele está usando, com quem ele está conversando, O que ele está aprendendo na escola, pede o caderno, deixa eu ver seu caderno, o que você está, você escreveu hoje, o que você aprendeu? Eu trouxe aqui o livro do Janu Korczak, que é um pedagogo polonês, que durante a Segunda Guerra Mundial ele é judeu também, Mas ele ficou com as crianças do orfanato dele, e ele dizia, eu lembrei muito esses dias, Ele dizia que o pai dele, quando eles chegavam em casa da escola, o pai dele sempre perguntava, O que você aprendeu hoje? O que você aprendeu hoje? O que você aprendeu hoje? Quer dizer, a escola é um lugar de aprendizagem, então, é importante que os pais queiram saber dos filhos, O que é que os filhos, isso ajudaria muito a gente, agora eu estou falando não só como secretário, mas como professor, né? Vejam o caderno dos filhos, vejam o que é que eles aprenderam, né? Vejam o que eles estão aprendendo, e revistem-se, perguntem, Fiquem atentos com o comportamento, essa é outra nossa medida, viu, Esteves? A gente procura identificar comportamentos onde a criança está muito triste, muito isolada, reticente, Não quer fazer as atividades, a gente precisa estar atento, encaminhar, pedir os serviços que a gente tem, Um serviço que a gente tem à disposição das nossas escolas municipais, É o serviço de psicologia, pedagogia, assistência social, É uma rede, né? É uma rede, nós temos lá no Lume, uma equipe multidisciplinar, que está atenta para isso, né? Para resolver esses problemas, para atender os encaminhamentos que a escola faz, Então, acho que a gente precisa usar. Alexandre, me diga uma coisa, com relação a pais e professores, o que você sentiu neles, né? Diante dessa situação? Uma preocupação muito grande, E uma preocupação que faz sentido, que é procedente sim, né? Nós também estaríamos, estamos muito preocupados, então nós recebemos muitos telefonemas, Muitos pais apoiando as medidas, apoiando inclusive essa medida de que os próprios pais podem fazer um trabalho em casa, né? Cuidando melhor dos filhos, prestando mais atenção nos filhos, na mochila, no celular, com quem fala, com quem, né? Onde está, em que lugares está indo, frequentando, enfim. Mas nós tivemos bastante apoio, mas tivemos bastante cobrança também, claro. Agora, Alexandre, como educadora, né? Lamentável que a escola passe a ser agora, daqui por diante, né? Um motivo de preocupação e também de enclausuramento dos alunos, né? É, eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, todo mundo aqui que nos assiste foi aluno um dia, E eu nunca vi, em toda a minha história de 40 anos de magistério, alguém que não tenha reclamado desses muros muito altos, né? Das grades, enfim. Porque as pessoas, porque aquele ambiente, Esteves, é um ambiente de educação, é um ambiente de formação humana. Nós não podemos nos esquecer disso, né? Nós, professores, acreditamos mais nisso, né? É, menos nas armas e mais nisto, em formação, em educação das pessoas. Então, é esperado que o professor faça isso, acredite, né? Que a escola tenha que ser um lugar prazeroso. Vamos lembrar do Rubem Alves, um grande filósofo, um grande pensador nosso, grande educador. Ele falava das escolas que precisavam ser prazerosas, precisavam ser atrativas, né? Então, fica muito difícil você ter uma escola atrativa e prazerosa com um sentimento desse, né? Com uma situação dessa tão perigosa, né? Uma coisa que atente contra a vida dentro da escola. Porque, volto a dizer, a escola é um lugar de vida, né? Onde a gente encontra os colegas, onde a gente começa o primeiro namoro, né? Então, essa escola, ela tem que ser preservada. Eu acho que ela precisa... Que a sociedade cuide melhor da escola. Cuide melhor dos professores, dos funcionários, dos estudantes, né? Infelizmente, não dá pra abrir mão dessas medidas, né? Diante de uma situação dessa. Ah, não dá. Eu acho que, nesse momento, todas as medidas... São necessárias, são necessárias. E, mais do que isso que nós já estamos fazendo, aí nós precisamos, Esteves, de uma... Dos órgãos de segurança pública do Estado de São Paulo, dos especialistas em segurança pública, que, pra que possam monitorar as redes sociais, eu acho que as redes sociais precisam de um monitoramento, né? Precisam de uma regulação. Um freio, né? Um freio, exatamente. Sabe por que, Esteves? Eu tava pensando nesses dias. A gente, quando era... Os mais velhos, quando eram pequenos, estavam na escola, Nós tínhamos colegas que tinham alguma ideia de, por exemplo, botar fogo em alguma coisa, né? Desligar alguma coisa. Enfim. Ou colocar cola pra professora sentar. Gente, os alunos faziam isso, né? Mas aquela ideia acabava ali mesmo, porque o grupinho falava, olha, não, não vamos fazer isso. Não vamos, a professora é assim. Ah, não, eu gosto dela. Professor, não sei. Enfim. Essas coisas aconteciam. Mas elas eram muito pontuais, muito locais. E aí o grupo acabava desativando aquele aluno, né? Que tentava fazer alguma coisa. Uma ideia natimorta. Uma ideia natimorta. Imagina que o cara põe uma ideia dessa numa rede social que atinge milhões de pessoas. É mais perigoso, né? Antes atingia... Era aquele nosso grupo, né? Cinco, seis, sete, dez alunos de uma sala. Hoje, as redes sociais, acho que é esse o papel das redes sociais. E é esse o papel que tem que ser regulado. Você distribui uma ideia dessas para milhões de pessoas. E aí, é claro que ela vai correndo, ela vai correndo, ela vai correndo até encontrar outras pessoas que comungam, que querem fazer a mesma coisa. Então, acho que os órgãos de segurança pública, volto a dizer, precisam monitorar essas redes sociais. E se for necessário fazer alguma coisa maior do que essa que nós estamos fazendo, detector de metais, enfim, municiar melhor as escolas, esses órgãos de segurança pública responsáveis pela segurança pública no Estado de São Paulo têm que falar para a gente. E vale lembrar que, durante a Covid-19, nós tivemos orientação da Secretaria da Saúde, porque a educação, nós não somos especialistas em segurança pública, nós somos especialistas em educar as pessoas, nós somos especialistas em acreditar na educação das pessoas e na reeducação das pessoas, na formação humana das pessoas. Nós não somos especialistas em segurança pública. Então, nós precisamos dos órgãos para que digam, assim como durante a Covid, a Secretaria de Estado da Saúde foi quem orientou o uso de máscara, distanciamento, a parada das escolas, o retorno, quando se daria, em que momento, a vacina e assim por diante.